Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, estou trazendo hoje para vocês Undead Orde Undead Orde, você controla um necromante e levanta hordas de mortos-vivos para dominar os humanos, tá galera? Vamos lá, vamos necromessar aqui Essa é a história Então basicamente é isso, pessoal Nós somos, na verdade, um necromante muito forte que infelizmente foi preso por esse necromante aí, por esse paladino Benevictor E agora estamos libertos Uma galinha insolente acordou um mal do mundo antigo que estava aprisionado há milênios por uma magia poderosa Chegou a hora dos mortos-vivos recobrarem o mundo deles É isso aí, bora A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, pessoal, é dar um tapa na galinha e ressuscitar ela Uff, ok Agora eu tenho uma galinha morta viva A galinha morreu Desvida longa A galinha E aqui eu simplesmente tenho que Coordenar ela para que ela quebre esses vasos para a gente Então é isso aqui Agora desse lado Vai Ataque, galinha Vem comigo, galinha Vamos falar com o MC Frango aqui Vem Tá meio Ela não manja muito Vamos falar com o MC Frango MC Frango Um salve para o escolhido Os humanos nos colocaram nessas jaulas depois que te prenderam naquela urna Ainda bem que eles não se lembram mais do que estava dentro Precisamos libertar o Guardião Da Cripta Para iniciar a nossa conquista Ele não está longe Vá até ele e comece a revolução É isso aí Vamos libertar o Guardião da Cripta O Guardião da Cripta, pessoal Ele, basicamente Aqui eu tenho que sumonar esses caras Estão vendo? Vou sumonar eles Nossa primeira horda aqui Isso aqui está me explicando que Cada um desses bichos Eles Vai aparecer uma barrinha Ou azul Ou amarelo Ou roxa Ou sei lá Rosa Depende da cor que você achar que isso aqui é Um slide Whatever Vai aparecer ao redor aqui Da nossa barra de mana e de vida Isso aqui é mana Isso aqui é vida Isso aqui é a barra de sumons, basicamente Eu tenho um limite De nível de sumo ali É um número mesmo E esse limite Ele pode ser aumentado De acordo com o que eu vou passando de nível Eu vou mostrar Espero mostrar para vocês ainda nesse episódio Como que é O aumento daquilo ali Ok? Vamos abrir isso aqui E vamos atacar os primeiros humanos Certo? Eu acho que agora é a hora Deixa eu destruir essas coisas aqui Porque eu acho que eu tenho que destruir ela Para conseguir abrir a porta Perfeito Liberte o guardião da capa De fato eu tinha que destruir Agora a gente vai abrir aqui E agora nós vamos enfrentar Nos primeiros humanos Vai meus Meus guardiões Minha horda de Mortos-vivos Perfeito Então agora eu posso sumonar mais aqui Está vendo? Olha a barrinha roxa Isso só? Que ela levantou? Ok Vamos falar aqui com o guardião da cripta E aí guardião da cripta Qual é? Graças à escuridão você apareceu Naquela jaula Estava acabando com a minha coluna Hora de meter o pé Para vazou Ok E agora nós vamos para a cripta Do necromancer Isso aqui é como se fosse Nossa base Nosso quartel general Deixa eu conversar com ele Porque a minha missão é isso Ótimo A rebelião começa agora Os mortos-vivos Os vivos irão pagar Pelos que fizeram Cure-se E então use as estátuas De invocação Para reanimar os componentes Vou mostrar para vocês Para curar galera Eu tenho que vir nessa estátua Aqui no meio Está vendo meu HP aqui Que está em 300 Então vou me curar Perfeito E uma vez me curado Eu posso vir nessas estátua Repara que tem um monte de bicho Aqui Repara Olha só Aqui por exemplo tem Ginete Aqui é flecheiro Aqui é o executor Esse cara aqui é o urso Está vendo? E para libertar esses caras Eu tenho que matar 24 inimigos Para ativar essa estátua Tem que matar mais 24 galinhas Daí eu vou conseguir sumonar galinhas Por enquanto eu só matei Camponeses E camponeses irritados Então basicamente aqui Eu simplesmente vou ter que chamar Os camponeses A outra coisa importante De prestar atenção aqui É Valor da unidade Esse 7 aqui Que aparece aqui Aparece aqui Esses outros eu não sei o valor Isso aqui é o valor Da barrinha roxa Que eles vão consumir Então isso determina Mais ou menos Quantas unidades Eu posso chamar Vamos chamar uma porrada De unidades aqui Conversar com o ordeão da cripta De novo Arrasou Fale com Fale com o meu irmão Quando você chegar À superfície Boa sorte No seu jornal Então Bora lá Falar com o irmão Do guardião da cripta Aniquilação de Kihamor Os vivos pagarão Pelos que fizeram A vila de Kihamor De Kinamor Será a próxima Vamos lá Para a vila Vamos lá Derrubar uma vila A horda De mortos vivos Andando pela terra Vamos falar com o irmão Do guardião da cripta Infernoso Olá Orson A prisão do guardião da cripta Não pode ficar por isso mesmo Dizime essa vila patética Para mostrar aos vivos Que não estamos de brincadeira Ok Vamos lá Vamos dizimar a vila dos vivos aqui Vou mandar a minha horda de Cumbis aqui De mortos vivos De caveiras Se vocês preferirem Vamos derrubando Os caras aqui Perfeito Uma coisa que é muito importante Galera É o seguinte Essas casas aqui Com Essas casas aqui Com Esse azul aqui Em cima Eu tenho que destruir elas Porque delas Saem mais inimigos Então Essas casas São os primeiros Tark A outra coisa é Para eu dominar um local Caiu um item aqui Vamos pegar ele Perfeito Ele foi para o inventário Vamos abrir o inventário Aqui para ver se Ele é melhor Não, ele não é melhor Então nós não vamos pegar ele E para que eu domine As regiões Eu tenho que destruir Tudo, galera Tudo Tudo, tá Eu tenho que passar E simplesmente Destruir tudo O que estava aqui? Nada Ele me deixa lento Simplesmente É isso Ok Aquilo ali é um negócio de cura Tem nossos amigos ali Deixa eu colocar Meus minions Para destruir essas coisas aqui Ok Eles estancando para mim Porque esses bichos Dão muito dano Normalmente você quer que Os minions De fato Tanque para você Repara que um monte Aqui foi derrubado Então eu vou sumonar mais Olha só Pronto Sumonei mais E agora Nós vamos destruir Isso aqui também Olha só Viu que saiu um monte De minions lá de dentro De novos inimigos Eu vou continuar Batendo na casa Porque simplesmente Eu não quero que se sumone Mais nada Ok 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 Sumonar o restante aqui Maravilhoso Vamos destruir tudo Vamos destruir tudo aqui ao redor Perfeito Ok Caiu mais um machado regular ali Já vou ver se ele é bom Se dá para usar Tem um restante da vila ali na frente Na verdade Deixa eu ver o machado primeiro O machado é melhor do que essa arma Que eu estou usando Então vamos usar o machado Por enquanto Ok Deixa a minha horda aqui Tancar para mim Sempre eu quero que a horda tanque Sempre Maravilhoso Ok Perfeito Destruir esses caras aqui Você Você agora Perfeito Ok E vamos destruir isso aqui Antes que sumone mais bicho Mano Taca aqui Taca aqui Horda inútil Taca aqui Perfeito Pegar esse item Pegar esse aqui Vamos sumonar o restante Da horda aqui Maravilhoso Vamos ver esse negócio Passamos para o nível 2 Ok E agora no nível 2 Eu vou apertar tab aqui Tá vendo que tá aparecendo Vou apertar tab aqui E agora eu posso escolher meus alinhamentos Eu posso ser um eremita Basicamente eu ganho mais vida E não ganho nada de dano Mas ganho mais um pouquinho do meu limite aqui de sumon E um pouquinho mais de mana E é isso Eu posso virar mago Onde eu vou ganhar mais mana E o restante é um pouco menos Ou eu posso virar o imperador Onde eu vou ganhar mais dano Na porrada Vou bater mais doido E o meu limite Vai aumentar em 44 Vou poder sumonar mais Eu acho que eu vou como imperador aqui Porque Enfim né Capacidade de sumonar Eu acho bem bacana Ok Deixa eu sumonar mais hordas aqui Olha quanto que aumentou galera Um monte de coisa aqui agora E fora que Dar mais dano Sempre é bom né Bater mais Ok Vamos falar com o infernoso aqui de novo Hello there Bom trabalho Já dá pra sentir a energia cadavérica no ar O comandante está preso na muralha Ao sul daqui Leve a escritura pra ele Ok Eu acho que eu peguei uma escritura aqui Vou abrir o inventário Deixa eu abrir o inventário aqui Tunez púrpura Não vamos conseguir conquistar o mundo Sem a rede venosa Ela foi construída há milhares de anos Mas os vivos a abandonaram Quando nos derrotaram Ok Vamos lá Abrir a torre venosa A rede venosa Rede venosa é uma rede de teleporte Aqui dentro Tá galera Leve a escritura pra comandante da cripto Ok Vamos lá levar pra ele Perfeito Lê no mapa aqui Perfeito Os caras estão aqui Eu tenho que falar com alguém que tá aqui né Por enquanto Tem algum inimigo aqui não Vamos falar com o Stig aqui Eu era responsável por manter a rede venosa funcionando Mas os vivos roubaram a bomba O coração encantado de um gigante Caso você liberte o comandante Talvez ele saiba como nos ajudar Perfeito Pra ir no comandante Eu tenho que vir pra cá né Nesse ponto aqui Aqui tem alguns humanos Deixa eu mandar meus bichos aqui Irem na frente Tá Enquanto isso eu vou Batendo aqui nesses caras Perfeito Perfeito Vou ter que summonar mais bichos aqui Provavelmente É Eu vou summonar mais bichos Antes que minhas hordas Minha horda caia aqui Completo Foi bem ruim Minha horda caia completa Perfeito Ah é Ataca esses caras aqui embaixo Tá Por favor Por favor Ok Então deixa eu summonar mais aqui Eu tenho espaço pra mais Ok Sumonado com sucesso Vamos destruir isso aqui Pra que não apareça mais bicho né Deixa eu destruir essa cabana aqui Ok Cabana destruída com sucesso Faz alguma coisa no chão? Não Aparentemente Deixa eu destruir essa cabana aqui também Trabalhar meus minions Pra vir comigo Me ajudar Bora destruir isso aqui Por favor É Aparentemente vai summonar Não Não sumonou Perfeito Agora eu destruí tudo aqui Pra conquistar o território É uma foice Uau Se der eu quero usar uma foice Tem coisa mais Foda do que um necromante Usando uma foice No inventário Infelizmente ela é terrível Ah Mas ela bate em área Quero testar Ela bate em área Não consigo colocar isso aqui né Eu quero testar essa foice aqui Eu quero ver como funciona Ela bate em área Então deixa eu me curar aqui Deixa eu trazer meus summons Mano Entra comigo aqui Nesse lugar aqui Prisão do comandante Vamos lá Eu vou abrir Essa porta aqui Tá certo Agora vamos aqui embaixo Vai Ela bate em área galera Por isso que o dano dela é menor Gostei 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 Definitivamente eu vou usar isso aqui Beleza Ah tem uns arqueiros ali Olha que maldito Pega esses caras Amado Derrubem Deixa eu matar os arqueiros aqui Pra eles pararem de Ei Ei Tá batendo em área não Ou então a área é muito pequena Como minha horda toda morreu Eu ganhei essa proteção aí Ao meu redor Tá vendo Aí eu não tomo dano Enquanto eu tô com ela Ah Beleza Ele tá falando aqui exatamente Da proteção Deixa eu sumonar esses caras aqui A minha horda de volta Ainda não fiquei full Aqui tem cadáveres Ah Eu não consigo sumonar eles mais Tem um tempo então Posso sumonar a qualquer hora Hum Interessante Deixa eu voltar meu machado Que era bem melhor Aquilo ali Vamos falar com o Fibulis aqui Vamos ver o que eles tem pra falar Aproveite a vida Porque a morte é eterna Ok né Perfeito Opa Eu posso sumonar você Volta aqui Deixa eu sumonar esse cara Mais um pelo menos Perfeito Aparentemente aqui tem mais alguns Paras Vai Pega Vai na frente Perfeito Deixa eu matar esses Aqueles aqui no fundo São fortes demais Quero Eu vou Deixa eu sumonar esses caras Aqui também Antes que minha horda Morra Aparentemente O trabalho de ficar sumonando Tem que fazer isso o tempo todo Né E a horda Ela cai até Bem rapidinho Esse aqui é o comandante Tá trancado Vem a horda Vem comigo Ah Aqui Aqui tem essa alavanca Vamos apertar ela E Vamos lá agora Falar com o comandante Pessoal Vai trazer pra gente Finalmente Alguém eficiente Por aqui Estou nessa jaula Há séculos Mas consegui esconder a bomba Antes de ser capturado Fale com o Stige E me encontre na cripta Mais tarde Stige é aquele cara Lá fora Né Stige é aquele cara Lá fora Perfeito Bora Peguei no embalo aqui Seu Fibulus Vem falar com o Stige Né Falar aqui fora Então Eu acho que é aquele cara Que tava lá fora Quase certeza Vem aqui Dá uma sensação De jogar Diablo Galera Uma sensação De jogar de Necromã De Diablo Bem legal Falar com o Stige Aqui Beleza Hora de fazer O sangue circular Viaje para a cripta Para testar a rede venosa O comandante irá amar Essa escritura aí Que você pegou Ok Agora eu tenho que entrar Nesse portal E ele tá explicando Aqui exatamente isso Que é possível viajar Pelos pontos venosos Que tem no mapa Tá Vou habilitar pontos venosos No mapa inteiro Em particular Agora eu tenho que voltar Aqui na cripta Pra falar Com o comandante Falar com o comandante Aqui Hello there Comandante Ele me deu Vai me dar algum item Aqui Galera E esse item Aqui Vou até mostrar Pra vocês Esse item Aqui Ele é o item Que vai me permitir Castar magia Eu vou conseguir fazer Bola de fogo Dar 104 de dano Ao longo de 4 segundos Através desse item Aqui Ele fica na mão secundária Tá vendo Aqui Deixa eu me curar E deixa eu sumonar Bichos mais fortes Aqui Pra isso Eu vou vir aqui No What Eu tenho que falar com você Deixa eu falar Comigo Porém Tá bom Só tenho que voltar Agora Vamos voltar Deixa eu voltar Aqui Eu tenho que falar Com o Stiz De novo Aparentemente Vamos falar com ele E aí Stiz Qual é Já viu o comandante Deu um bastão De fogo Do inferno E mana Para E mana Para Não é um problema Acho que tem um problema De tradução Aqui Pra você Experimente aí Pra você ver Como funciona Vamos lá Basicamente Eu tenho que clicar Com o botão direito Pra lançar a bola De fogo Vou falar com ele De novo O calor Tá de matar Agora Acabe com o Zé Ele é um ninguém O calor Tá de matar Agora Acabe com o Zé Ele é um ninguém Mas é um adversário De respeito Além de ter a chave Da muralha Perfeito Vamos lá Acabar com o Zé Que é um ninguém Muito bom Vamos pegar aqui Cadê o Zé Ninguém Ali o Zé Tô vendo o Zé Vamos bater no Zé Vou jogar uma bola De fogo nele Uau Bola de fogo Dá muito dano Uau E é um dano em área Ainda Deveria fazer mago Deveria fazer mago Zé caiu Perfeito Vamos derrubar Esses outros caras Deixa eu sumonar Mais gente aqui Inclusive Acabar com essa horda Aqui Que tá Sendo sumonada Pelos humanos Os humanos Brotam do nada Perfeito Vamos quebrar Isso aqui Pedir Vocês me abandonaram Aqui Põe Destruído Com sucesso Caio um monte De item Aqui no chão Minha mana Recarrega Conforme eu pego Os potes azuis Eu já sabia Esse monte De itens Aqui Comunar o restante Desses caras Comunar só 3 Aqui não foi bom Tá bom E deixa eu derrubar Isso aqui Agora Fogo Acaba com isso Aqui mais rapidinho Aparentemente O que é que sim Deixa eu pegar Essas pacotes Manas aqui Um porrente Acho que destruímos Tudo Né pessoal Lembra Que pra dominar O lugar Você tem que destruir Tudo Então E pra que Vendi itens Tá bom Já eu vendo itens Agora sim Agora tenho certeza Que nós Pegamos Agora sim Galera Galera É isso Tá Eu acho que Eu vou encerrar Esse episódio Por aqui Tá Eu espero que Vocês tenham gostado Se você quer ver Mais episódios Aqui de um Dead Order Vai ser um prazer Trazer pra vocês Deixa aí nos comentários Deixa nos comentários Também dizendo O que você achou Do jogo É uma pegada Diferente Do que eu costumo Trazer aqui no canal Mas jogos assim Eu costumo gostar Bastante E E é isso galera Deixa aquele like Compartilha nas redes sociais Mostre o vídeo Pro seu amigo Que você acha Que vai curtir o vídeo E é isso Meu nome é Waka Aquele abraço E até mais Tchau tchau